Não me chame cabeçudo, não me chame cabeçudo, que a minha ideia bem atina Que eu até que tinha jeito para abrir o fecho à menina, mas dá-me menos trabalho Olha, levantá-la para cima, olha, levantá-la para cima, seria caso natural Vou-te fazer uma pergunta, sei que não vais levar a mal Diz-me se vens de cuecas, ou se vens de fio dental Ou se vens de fio dental, ou mulher da desgarrada Ou para o bicho apanhar a areca, tu hoje até me vens sem nada Por acaso bem destapada, por acaso bem destapada A conta do calorzinho A conta do calorzinho Bem pronta e bem lavada Como da típica mulher do minho Por acaso até nem traz nada Que é para levar-se com ela no focinho Mais te valia estar caladinho Mais te valia estar caladinho Tens tão fraca, ladainha Tens tão fraca, ladainha Tirar por baixo ou por cima Tinhas que tocar na cinturinha Porque ao pra cima não consegues A saia é travadinha Tivesses uma como a minha Perdias a pinta de macho Para te ensinar o caminho Puxa antes a saia para baixo Para mim não era relaxo Acredita cantadeira Para mim não era relaxo Para mim não era relaxo Preferia subir lá acima E eu abaixar-me por baixo E eu abaixar-me por baixo Diz-lhe ela é uma bota Diz que me dá coelho no focinho Isso a mim até que me importa O apetite que eu estou aqui Até lhe dava uma beijoca Até lhe dava uma beijoca A menina para trás no fique Se leva uma beijoca minha Tu até ganhas apetite Tu até ganhas apetite Eu ia perder as minhas calmas Com o beijumeu dado no mel Até o beijano batia palma Oh velhote canta nas calmas Oh velhote canta nas calmas Com essas fracas ladainhas Com essa fraca ladainha Já te avisei há bocado Não puxas para cima que é travadinha E quanto a pôres por baixo Também não vias nadinha Que sabes que a Cristiana Tem a perna bem fechadinha Com respeito a dares a beijoca Ias-me cheirar a sardinha Como tens uma afta na esquina E não me apegas a morrinha Não dás beijinhos na minha Não dás beijinhos na minha Nem no meu corpo todo nu Mas se me quiseres beijar Beija-me no lado do cu Que eu tiro a mini saia E a seguir vestes a tu O arroz ainda está cru O arroz ainda está cru E eu canto do vosso lado Tanto beijo pela frente Como eu beijo por qualquer lado Por acaso ainda não tenho aftas Que a minha imagem marcou Por acaso um dia tive uma Foi ela quem me apagou Eu não posso vestir a saia Minha ideia se desquenta Porque o maio erguia para a frente E depois a saia não entra Mas eu tenho ferramenta Venho aqui para divertir Mesmo que apertasses as pernas Eu consegui-as abrir Nem meu ia fugir Eu tenho a minha missão Mas para eu não perder mais tempo Eu tenho outra solução Estava com o sítio mais depressa Pegava-te o focinho para o chão Tu já perdestes a razão Tu já perdestes a razão Logo cantas na balafaia Mas eu vou-te corrigir Com respeito a vestir a saia Nem sou velha nem catraia E não vivo com disparates Visto-te a saia em dois tempos Tendo enquanto arremates Ponho-te acima dos joelhos Presa abaixo dos tomates A ferramenta não ocupa A ferramenta não ocupa Esse caminho já está visto Fica debaixo dos tomates Que é um lugar mais sinistro A dependura fica a tringalha Como a gravata do primeiro-ministro Ela brinca com o chouriço Ela brinca com o chouriço Há de partir o fundo ao tancho Há de partir o fundo ao tancho Também não me importo nada Depois brincas lá por baixo Depois brincas lá por baixo Eu tudo quero aceitar Mas se eu encho assim tanto Tenho material para brincar Tenho material para brincar Foi uma sorte que Deus deu E que te deram um dia a brincar Num material como o meu Num material como o meu Um dia aves de experimentar Uma brincadela bem feita Eu não caí até calhar Calhei em pouquinhos dias Até meianca te ia alargar Não estou cá para assupesar Não sou cá para assupesar Nem para te calcar no casco Nem para te calcar no casco Diz que tem material de sobra E esse material já está a gasto Costuma botá-la às costas Para não andar com ela a rastro Eu não te cabo do canastro Eu não te cabo do canastro Qualquer dia chego aos trinta Qualquer dia chego aos trinta Gosto de homens que me enganam Mas não permito que ninguém me minta Com respeito à tua gravata Dá-lhe cinco voltas à cinta Vê de bem esse tamanho Ele é um homem abonado A tringalha de pendura Abanava um bocado Diz que eu trabalhava de baixo Isso agora está habituado Mas se ele te der as voltas É porque foi bem esticado O tamanho que lhe sobra É do pouco que tem trabalhado Quando a comida é de fartura É da fome que tem passado Isso é paleio fiado Isso é paleio fiado Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu tenho comido pouco Ela não me deixa comer Ela não me deixa comer Sou homem da brincadeira Se ela me desse o que eu quero Eu tinha a barriga mais cheia Levei esta cantadeira A que eu quero contar Ela ainda não é uma fisga Não tem voltas para esticar As medidas vou-te falar E não podes dizer que não Não sei se é grande ou pequena É um palmo da minha mão É um palmo da minha mão Mas olha sem ver a ponta Para te dizer a verdade Olha a cabeça não conta Olha a cabeça não conta E eu tenho a minha missão Agora só queria saber Se a medida chega ou não Também é pequenita a mão Também é pequenita a mão Não é grande o teu tamanho Não é grande o teu tamanho Mas já és a boa de netos Soubeste criar o teu rebanho Eu contigo não me maranho Com respeito vou-te dizer Com respeito vou-te dizer Ele diz que tem passado fome Porque eu não o deixo comer Mas vós bem podeis ver Que ele por acaso está gordinho Não sei onde tem ido comer Se é na casa dele ou na do vizinho Mas se tens passado fome As minhas cantigas são gratas Eu hei de te dar de comer Ou de pé ou de gatas Diz-me se queres comer em pratos Se queres comer em pias ou latas Que eu hei de trazer um saco de sêmia E dez quilos de batatas Eu não tenho ideias fracas Eu não tenho ideias fracas Vai terminar o Moreira Vai terminar o Moreira A comida que eu preciso Já é tens à minha beira Já é tens à minha beira Porque o dia não está fraco Eu até não comia crua E eu não preciso de prato E eu não preciso de prato Não vim aqui para brincar Mas deixa estar a barriga Que ainda não estão a estrovar Mas dá para carregar na tua Que faz o bicho a levantar E sou amigo das mulheres Não quero o cabelo lhe queimar Eu agora vou-vos deixar Meu povo da Polatenha Mas queria as palmas no ar Sou aqui para a cantadeira Obrigada, oh Moreira Obrigada, oh Moreira Já se está a chegar a hora Já se está a chegar a hora Para a comida que tens à beira Tu já não tens dentes agora Com respeito a me comer Senhora da boa hora Mas é que nem vai ser aqui Nem logo quando formos embora Eu com uma pipa destas em cima de mim Até me saem as tripas para fora Tu não perdes pela demora Tu não perdes pela demora Vês bem que eu sou lisinha Tomaras tu, oh velhote Ter uma barriga como a minha Se eu tiver que escolher Se eu tiver que escolher Como sou uma mulher certinha Eu acho que vou melhor servido Com a pança do carequinha A concertina já lá aperta Está quase lisa como a minha A canta está na novinha A canta está afindadinha E ela chegou ao fim Mas agora Cristiana Para que te vires para mim Que eu vou-te dizer porquinha Eu sou um homem comum Tato da boca com a minha Come sardinha ou come atum Mete tomalho na frente Já te disse eu sou comum E o dedo do outro lado Não te faz por lado nenhum Obrigado à comissão Se eu sou um homem comum Um abraço quero deixar Os parabéns meus amigos Estar cansados de trabalhar Porque a festa aqui da freguesia Ninguém nem pode deixar acabar Mas tenho de recuar Mas tenho de recuar Uma tarde que me deu gozo À estrada me vou mandar E o Joaquim da pova de lenho azul E o Joaquim da pova de lenho azul Porque a tarde não se mata Não sabeis mas torno a lembrar A Cristiana vem da barca Já é na rainha do minho Onde canta que tem defesa Há quem lhe chame rainha Há quem lhe chame princesa Mas tu hoje à beira minha Tu eras uma beleza Tu eras uma beleza Vai terminar a brincadeira Mas agora fica um abraço Um abraço deste moreira Dá-lhe um beijo para a cantadeira Porque é a minha missão Datei palmas por lateia Porque as palmas é para a comissão Um abraço deste moreira Obrigada